Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre, meus amigos, vamos para mais um videozinho de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, sim, nós já temos data aí para mais novidades, provavelmente mais personagens do Street Fighter 6 que irão ser revelados aí em um evento que não está muito longe de acontecer, meus amigos, que é a Tokyo Game Show, e eu vou passar todos os detalhes aqui para vocês, o que esperar, e nós temos mais um evento aí que eu preciso comentar também, antes mesmo da Tokyo Game Show, que pode ser aí que apareçam novidades de Street Fighter 6 também, quem sabe até mesmo de Resident Evil 4 Remake, que foi anunciado aí e já faz um bom tempo que não aparece nada desse jogo para a gente, que estamos também deveras ansiosos para poder ver um pouco mais gameplay e tal, então, se você está curioso aí, rapaz, convido a você aí a deixar o seu likezão aí para poder ajudar a gente aqui no canal, se inscrever também aí para poder nos ajudar também a chegar na marca dos 100 mil inscritos, e ativem também o sininho com todas as notificações, caso contrário, vocês não recebem os nossos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos videozinhos, meus amigos, então, vamos lá, pessoal, o que está rolando? Deixa eu trocar a nossa tela aqui, para a gente poder começar a ver todos os detalhes aqui desses eventos que irão rolar, começando primeiramente com a Tokyo Game Show, entendeu? Temos aqui a notícia do site PSU, que eu peguei, né, que está mais detalhadinho acerca de datas e tudo mais, os jogos que podem aparecer, e vamos lá, eu vou lendo a notícia na íntegra aqui, tá, e a gente vai comentando um pouquinho a respeito, e vocês vão ficar por dentro de tudo que vai rolar nesse evento, tanto também relacionado a datas e horários, vamos lá. A Capcom anunciou sua programação planejada para a Tokyo Game Show 2022, com Street Fighter 6, tendo seu próprio evento dedicado. Os seguintes jogos foram confirmados para a TGS 2022, embora seja provável que a Capcom tenha algumas surpresas. Resident Evil tem uma longa história com a Tokyo Game Show em termos de revelações e trailers, então talvez Resident Evil 4 Remake apareça? É bem possível, e nós temos aqui os jogos que estão marcados para poder aparecer lá, que são o Exoprimal, coleção legada aí do Mega Man Battle Network, Monster Hunter Rise Sunbreak e, aqui eles traduziram a pedaleta, tá, porque o site é inglês, mas é Street Fighter 6, tá, pessoal? Além disso, Street Fighter 6 terá seu próprio stream dedicado durante a Tokyo Game Show 2022, que acontece em 16 de setembro. Você pode ver os detalhes completos abaixo. E aí, cara, aqui embaixo eles estão mostrando pra gente aqui uma programação detalhadinha de como vão ser os dias da Tokyo Game Show. No dia 15 de setembro, às 10 a.m., que eu fiz uma conversão rápida aqui, pessoal, tá dando meio-dia no nosso horário aqui, tá? A Tokyo Game Show 2022 Capcom Online Program, que é o evento que vai acontecer nesse dia, né, a live no caso, receba todas as últimas novidades aí, as últimas notícias da Capcom em nossa transmissão pré-gravada como parte da TGS Online. Aqui eles vão dar um geralzão de notícias relacionadas à Capcom aí, e aí muitos desses jogos que foram citados aqui acima devem aparecer nesse painel aqui apenas, e é uma parada parece que pré-gravada, ou seja, eles já devem fazer a gravação e simplesmente transmitir esse vídeo pra gente, pelo que eu entendi. E aí, no dia 16 de setembro, pessoal, nós teremos aí a 1h da tarde, né, convertida aqui também, né, essa conversão rápida que eu fiz, porque aqui é meio-dia, 10am, aqui 11am, então seria 1h da tarde, acredito eu. Tokyo Game Show Program Special do Street Fighter 6, ou seja, teremos um programa focado em Street Fighter 6, como disseram, e aí diz aqui o seguinte, ó, acompanhe todas as atualizações mais recentes de Street Fighter 6 nesta transmissão ao vivo. Ou seja, pessoal, nós teremos aqui, como eles disseram, 1h da tarde, provavelmente, aqui no dia 16 de setembro, um evento, uma live focada somente em Street Fighter 6, onde nós aí, provavelmente, teremos novidades acerca de personagens, e também em termos de gameplays, pode ser que eles tragam um pouco mais ali sobre o jogo, pra poder explicar um pouco mais ali dos conceitos de gameplay que eles estão aplicando, e é bem possível, é bem provável, na verdade, né, que nós tenhamos aí revelação de mais personagens, porque a Tokyo Game Show é um evento lá que acontece no Japão todo ano e tal, é um dos grandes eventos, querendo ou não, né, que acontecem todo ano, e sendo um evento que a Capcom sempre marca a presença ali, então é bem fácil da gente imaginar que eles vão revelar, sim, mais personagens do jogo pra gente, e quem sabe, mano, a gente já não vê aparecendo aí o nosso querido Ken, que eu tenho certeza que tem muita gente que quer ver o personagem aparecendo, nós aqui do Meia Lua somos um destes, né, que quer ver o personagem aí dando as caras, mostrando a que veio e tudo mais, pode ser que eles apresentem junto dele também, assim como foi, né, a Kimberly e a Jury, que tá aparecendo aí agora na tela pra vocês, eles mostrem também a Kemi junto do Ken, ou então pode ser que eles nos surpreendam aí e mostrem outros personagens, cara, porque tem muitos outros aí do roster principal, dos World Warriors, né, que eles podem trazer aí ainda pra poder mostrar pra gente, tipo, nós temos ali Zangief, que a gente já viu no vazamento, Blanca, temos Dawson, Akuma, cara, é um personagem que eu vejo que muita gente quer ver aí já em trailers próximos do Street Fighter 6, ver o design, ver o gameplay e tudo, só que, rapaz, eu ainda acho, isso é uma opinião do Caio, tá, não quer dizer que isso vai acontecer e tal, eu ainda acho que eles vão dar uma boa segurada no Akuma mais pra frente aí, e eu ainda não sei, cara, eu não tenho certeza se eles vão de fato trazer o personagem no roster principal, tomara que sim, cara, eu gostaria demais de ver isso acontecendo, mas visto que o Akuma é um personagem de peso, eu acho que eles vão dar uma empurrada no personagem um pouco mais pra frente aí, mas se eles trouxerem pra nós somente Ken e Kemi ali, que são dois personagens que muita gente quer ver aparecendo aí, eu já vou ficar extremamente satisfeito, porque aí eles trazem não só o gameplay desses personagens, como o background, um pouquinho da história e tudo mais ali, pra gente já poder entender o que que tá acontecendo com cada um deles após o Third Strike, e é uma coisa que muita gente quer saber do próprio Ken, entendeu? Então vamos esperar aí, rapaz, pacientemente pra poder ver o que que vai acontecer, mas nós temos aí um evento pra poder acontecer antes mesmo da Tokyo Game Show 2022, 2022, ainda neste mês de agosto, tá? Que é a nossa querida Gamescom 2022, pessoal, eu tô aqui com um tweet do Geoff Keighley, que ele postou recentemente aí, divulgando esse evento pra nós e tudo, o que nós vamos ter ali, datas e tudo mais, e aí ó, ele disse aqui o seguinte, Na terça-feira, 23 de agosto, a Gamescom Opening Night Live transmite ao vivo da Alemanha, serão duas horas de show ao vivo, milhares de fãs na plateia e mais de 30 jogos no palco, se você estiver na Alemanha, ingressos pessoais limitados já estão disponíveis para os fãs, ou seja, caras, nós vamos ter mais de 30 jogos aparecendo nessas duas horas de show programadas pra Gamescom, ou seja, eu não duvido, tá? Eu não vou dar certeza, obviamente, mas eu não duvido que eles possam aproveitar esse espaço, a Capcom no caso, né? E trazer um Street Fighter 6 aqui também, quem sabe aí um Resident Evil 4 Remake, que já tá um tempo sumido, né? Como nós já dissemos aí no início do vídeo, eles só mostraram o jogo ali e revelaram pra nós, e ficou por isso mesmo, não mostraram mais nada, eles devem estar esperando ali um palco propício pra poder mostrar mais. Eu acredito que seja a Tokyo Game Show, onde eles vão revelar mais do Resident Evil 4, mas nada impede que eles façam isso na Gamescom, que acontece no próximo dia 23, né? O J.O.F. Killer sempre fecha com a Capcom pra poder mostrar anúncios e tudo mais, então eu não descarto essa possibilidade, assim como eu não descarto também o Street Fighter 6 aparecendo, porque esses 30 jogos que ele tá falando aqui, não vão ser só jogos não anunciados, entendeu? Eles devem trazer jogos que já foram anunciados, mas não lançados, com atualizações desses jogos pra nós. Então, galera, ó, dia 23 de agosto, acontece aí a Gamescom, com duas horas de show, e mais de 30 jogos aparecendo, e vai acontecer por volta das 15 horas aqui no Brasil, e nós aqui do Meia Lua, devemos fazer uma transmissão deliciosa pra vocês desse evento, pra poder acompanhar todas as novidades aí, juntinhos aqui em uma live, beleza, pessoal? Então, assim, isso é tudo que eu tinha pra poder trazer pra vocês, galera, em termos de novidades aí, quando nós teremos aí mais anúncios de Street Fighter 6 acontecendo, então, muito em breve, nós teremos mais novidades desse jogo delicioso, Resident Evil 4, provavelmente também, entre muitas outras coisas que irão acontecer, principalmente na Gamescom. Então, deixa aqui embaixo, pessoal, suas expectativas aí, pra esses dois eventos, o que vocês esperam e tudo, eu vou adorar ver os comentários de todos, e não se esqueçam, não me deixem o seu like, não se inscrevam no canal, e ativar o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos, eu vou ficando por aqui, um beijo, pra todos vocês aí, e até mais, e... fuemos, meus amigos! Fui.